FACSEC A LATINO Eu vim pra este meio Agradecer a escola secundária a São Vicente do Paulo E agradecer a Irmã Regina A Irmã Maria E a direção da escola Obrigado Diz o Alfonso Temos apoio Que nos ajude Em algumas coisas que nos faltam Na nossa escola Pra fazer crescê-la Temos apoio Pra nossa estrada Que está sofrendo Que raza que não acaba Vamos embora Já está na hora Vamos além Pois vamos bem Fazermos junto a nossa escola crescer Vamos além Pois vamos bem Fazermos junto a nossa escola crescer Lema 2018 Por uma educação que promove a diversidade na aprendizagem em prol da inclusão e igualdade Temos campo de basquete e bola em péssimas condições Temos campo de voleibol em péssimas condições Temos muro do quintal da escola que sofreu por erosão Temos muro do quintal da escola que sofreu por erosão Vamos além Pois vamos bem Fazemos juntos a nossa escola crescer É o recorre zumbi